E após a polêmica em torno de dados de desmatamento da Amazônia, o diretor do INPE, Ricardo Galvão, será exonerado do cargo. Foram duas semanas de intenso bombardeio por parte do governo às informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostram que desde maio os alertas de desmatamento da Amazônia dispararam, atingindo em julho o número mais alto desde 2015 para um único mês. O desmatamento observado pelos alertas entre agosto do ano passado até 31 de julho é 40% maior do que o período anterior. O pesquisador estava no INPE desde 1970 e cumpria mandato à frente do órgão até 2020. Em nota, o INPE afirma que não vai se manifestar sobre o assunto.